Quero ser mais um na sua festa Que terra é esta que inspira tanto amor Vejam como é belo o seu destino O Brasil se fez menino Copando nos seus braços despertou Hoje é uma sala de visitas Paraíso dos turistas Um texto de poetas e heróis Cantando o que a Bahia tem Todos sabem muito bem Está no coração de todos nós Cantando o que a Bahia tem Todos sabem muito bem Está no coração de todos nós No mercado, no mercado popular Artesanato, feira de São Joaquim Tem pilavre no bom fim Caruru e batapá Candomblé no cantoá Com seu povo a cantar E agora? Paraná, 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 Paraná Segunda feira vou pra Ribeira Samba Paraná, 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 Paraná Segunda feira vou pra Ribeira Samba Paraná, 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 Paraná Quero ser mais um na sua festa Que interessa que inspira tanto amor Vejam como é belo o seu destino O Brasil se fez menino Bem menino Quando nos seus braços despertou Brasil Galatão Hoje é uma sala de visita Paraíso dos turistas Peço de poetas e heróis Tentando o que a Bahia tem Todos sabem muito bem Obrigado, obrigado Tentando o coração de todos nós Pegando o que a Bahia tem Todos sabem muito bem Muito bem Tentando o coração de todos nós No mercado No mercado popular Partesanato, feira de São Joaquim Tem pilavre no Brasil Caruru e batapá Candomblé no cantoá Com seu povo a cantar E agora? Paraná, Paraná, Paraná Paraná, Paraná Segunda-feira, vou pra Ribeira Samba Paraná, oé Paraná, oé Paraná, oé Paraná, segunda-feira, vou pra Ribeira Samba Paranáue, Paranáue, Paraná Segunda espera, Boca Ritera, Santa Paranáue, Paranáue, Paraná Segunda espera, Boca Ritera, Santa